minha gente esse vídeo de hoje é mostrando aqui a casa de gobel como é que ela está o pessoal estava pedindo para ver quem comentava eu vou mostrar a vocês como é que ela está aqui aqui ele fez a frente já aqui é a rua pega aqui a rua lá de baixo e essa aqui é a casa dele que estão fazendo aí aqui eu vou mostrar aqui para dentro agora aqui ele colocou já o forro aqui ó aqui na áreazinha fica melhor que não cai e ele quer fazer de pequena para ele passar o resto do da vida dele aí tá quer fazer bem bacaninha aí tá aqui ó a pessoa vai ficar mais velho aí é o seguinte aí tem que fazer uma coisa pode fazer de novo né aí aqui ó deixa eu mostrar aqui aqui é a cozinha já tá tudo rebocada só tá faltando o piso ó o piso tá faltando que ele fez até aqui até aqui já tem piso a sala sala com a áreazinha lá já tem piso aqui agora aqui agora aqui e o quarto tá faltando aí aqui ó tá faltando bem o forro esse lado de cá vou mostrar aqui aqui já tá pronto também ó tudo rebocado aí tem um resto de forro aqui que tá aqui no chão ele quer botar aqui nesse lado de cá ó já fez armação aí tá faltando aqui esse esse pedaço pra forrar e esse pedaço tá aqui e aqui atrás deixa eu mostrar aqui é a área de serviço já tá tudo rebocado que não estou vendo falta só o piso e já tá assim bem caminhado aqui ali é o banheiro o banheiro ficou ali ó tá faltando aí é porque o caso aqui vem tá contando aqui o dinheiro dele é pouco né dinheiro muito não que eu vi o graças a Deus a todo mundo que ajudou a gente a gente a gente todo mundo que me ajudaram vai dar um abraço de forma para todo mundo é governo porque já ajudaram e eles já fizeram um caso de coisa e o dinheiro que a gente tem visto quanto bem dá do YouTube eu dou um pedaço a ele vai ajeitando e tamo fazendo aqui devagarzinho aí chegou aqui de uma uma parada assim o dinheiro tá meio pouco ainda né eu tomo remédio controlado tem que ajudar minha família também de mais remédio controlado lá em cima e remédio é caro só minha minha irmã toma sete remédios tudo tudo comprado aí outro dinheiro que eu tiro tem que ajudar ela também sabe o dinheiro que eu sou aposentado aí mas tem que ajudar a ela e o aposentado também com a pessoa ela não pode nem conta porque então tem um banheiro de fazer tá todo na hora que eu terminar de fazer esse banheiro aqui aí então é na hora que eu vou começar a puxar as coisas mas eu vou trazer as coisas para aqui tem lá a cama tem tudo um negocinho não no dia que eu trouxer aí eu amostro a vocês nós já mostramos aquilo mais essa e tem que ser bem aquele banheiro não vim porque é uma casa sem banheiro não é casa aí se eu ficar de usar um buraco no chão mas então terminando já tem a já já comprei já comprei mais bacia santar já comprou o que é o vaso comprou o descargo já comprei tudo ali a pia só tá faltando só já tá encarnação feita né que eu vejo já tá tudo pronto ali ele dá até uma mostrada aqui tem a caixa d'água foi aquela que eu coloquei ó já tem água já tem tudo aqui aqui já tá faltando só já tá ó ó tem encarnação de 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 do vaso ou da pia já tá mais feita já tem já tá comprado isso aqui essas coisas tá faltando só a diária do 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 pedeiro né pra vim fazer tem que chamar o pedeiro pro modem ele vim terminar de rebocar e aqui a gente leva o que a gente leva aí uns 4 de serviço não leva na coisinha dessa pra rebocar né e aqui tá aqui tem um pé de mamão dele aqui pra fazer logo o chá tem um pé de mamãozinho que eu deixar aqui pra fazer fazer chá tem um chá mais preto aqui ó levantar se empendendo assim vai levantar tudo caindo assim com o dia aberto agora não tem só o dia aberto não tem problema não o perigoso é aquele outro negócio que eu não quero ver não pra não dar o que falar mas logo logo isso acaba aqui dali Deus queria que isso acaba logo isso aí mas o certo do cabo é ficar em casa eu tô entalcado em casa era pra estar mais tempo por aqui mas eu com medo desse negócio tô em casa em casa direto porque o cabo espada no meio de muito pra chegar perto de um cabo com esse negócio olha lá o cabo lascado é verdade agora esse outro pé já não é esse é do original né Guilherme esse é do original aquele mamão né daquele japonês né mamão japonês né mamão havaí depois não tem mamão japonês não tem mamão havaí aí tá aqui né minha gente eu sei que vocês queriam ver como é que tava a casa dele tá aí ó bem caminhado já então o que é fazer fazer fazendo fazer pra nunca mais mexer aí deixar toda forradinha deixar com a cerâmica aí a gente tem que fazer devagarzinho aí o dinheiro vai entrando e a gente vai fazendo devagar e quem quiser botar mais né Guilherme é quem quiser dar uma ajuda os que não ajudaram os que ajudou aquele abraço e um abraço também aquilo pra todo mundo mas aquele que não ajudou queria dar mais uma ajuda aí então eu continuo aqui pra frente porque aí logo nós termina né quanto mais vaca né Guilherme quanto mais vaca mais bezerro aí a gente termina aqui um bocado de coisa que eu sozinho mesmo não consigo mesmo consegue o caba consegue né porque vai muito demorado tá fazendo negocinho quando é com 15 ou 20 dias que vem fazer de novo aí não termina não e todo mês a gente tira um dia, dois dias né Guilherme pra mexer né um dia, dois dias pra mexer aí agora eles falam o dinheiro, acabou tudo aí é o seguinte aí demora, sem dinheiro a gente fazia as coisas mas vamos lá e vamos ver se a gente consegue chegar já começamos e a gente termina é, Deus quiser Deus quiser nós termina vai dar vinho e vai longe vou pedir adeus e um abraço pra todos um abraço pra todos e valeu aí valeu todo mundo aí que ajudou um abraço bem forte pra cada um de vocês e Deus abençoe cada um mesmo de coração faz as suas portas também ainda é, tem mesmo Guilherme faz as portas né é, faz as portas a porta do quarto é aqui não vai ter porta não não Guilherme não, não parece não sai três portas não aqui é a passagem da cozinha né só sai das portas aqui só a porta do banheiro né essa aí já tem uma né é e aqui já tem a porta da sala que é isso aqui ó a, 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 a seranca também tá pouca só tá faltando negócio só da cozinha né Guilherme ainda não só tá faltando nada da cozinha e do quarto né ainda não isso aqui ó eu tenho que cair isso aqui ó cair todinho não sei porquê esse reboco aí esse reboco aí aí eu vou ter que pegar o prendeiro pegar o prendeiro não se eu pegar o prendeiro eu não faz tem que pagar o prendeiro fazer o arredondelo todinho esse reboco aí depois o reboco tá em cima dele aí ele tá passou também Guilherme eu tava olhando aqui é a instalação né é mas a instalação aqui é o seguinte mas eu não tô vendo no forro saída de lá ele não deixou não foi aí não mas é porque ali em cima tá aberto da ilha aí ele disse pro cima o furo e é pro cima o furo é pro cima é coisa assim vai deixar tudo vai deixar tudo pra botar só mesmo os fios como é as caixinhas né as caixinhas já botou no lugar né e aqui eita mas tá escuro aqui minha gente aqui ficou escuro mas já tá tudo comprado tem fio já comprado tem tem comprou o fio já também tem só uma bola tem duas é não eu acho que só não dá já mas tá ficando bacana a casinha de de cerâmica bonita que ele botou aqui ó e que é centros de cerâmica foi mané boa o bicho é bom mesmo é mano tudo é o mané cantor do canal o mané cantor ele tem um canal e o bicho o trabalho de curva aí tem esse fio aí já né tem esse fio aqui se faltar falta pouco eu acho que uma peçazinha dá eu fiz 14 esse negócio eu fiz 14 eu fiz 14 deve ser de 4 milímetros né e é é pra fazer a rede é não sei não aqui eu conheço o 6 milímetros 4 milímetros 2 e meio 1 e meio mas esse assim não sei não e aí valeu né o meu velho tá aí ó na moda valeu minha gente a cama vai pro quarto aqui vai ser o aqui vai ser a a televisão o seu torre deu o seu torre deu e o fogal e o fogal também que ela e a geladeira pra fazer um fral é verdade pra chorar pra chorar picolé nós estamos tudo nós vamos a limpar aqui pra nós lutar aqui pra trazer aí eu venho dormir aqui é no inverno agora começou o inverno é bom tudo dormir aqui que é mais quentinho é mais quentinho e eu vou eu vou terminar porque caso eu sei banheiro não pode aí tem eu vou terminar o banheiro eu vou terminar o banheiro é tranquilo é fica aqui enquanto não fica intocado lá ainda fica intocado lá e valeu meu gente valeu mesmo um abraço pra todos vocês que ajudaram com o meu um forte abraço pra gente e devagarzinho aqui a gente faz e foi e foi e foi e foi e foi